Ana Paula Vitorino, deputada do Partido Socialista e comentadora do ETV, a convidada desta noite do Closing Bell. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Começando por esta análise do orçamento do Estado e da constitucionalidade dos cortes nos subsídios. Acha que a crise económica e o interesse público deve, de facto, sobrepor-se à Constituição? Não, eu acho que em situação alguma isso pode acontecer. Não está em causa, efetivamente, deve ser analisado se existe ou não existe, uma violação da Constituição. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, acho que em situação alguma se pode violar a Constituição. Aliás, também já houve quem sugerisse que se devia suspender a democracia e também acho que em situação alguma se pode suspender a democracia. São valores fundamentais e que não podem nunca ser violados. Agora, relativamente a essa questão, eu julgo que existem aqui duas posições que podem ser tomadas. Uma delas é exatamente encolhermos os ombros e acharmos que as coisas podem ser ignoradas. Outra delas é dizermos que temos que avaliar e que nada justifica que possa ser violada com a nossa Constituição. E estamos a assistir a essas duas posições dentro do Partido Socialista? É um partido que está dividido? Não, não, não é um partido que está dividido. Aliás, como disse o nosso líder parlamentar, Carlos Zurrinho, não se trata aqui, aliás, de nenhuma ação contra o partido. Traça-se de uma ação a favor Portugal e dos portugueses. E são iniciativas que são muito pessoais e, portanto, são da responsabilidade dos deputados e não dos grupos parlamentares. Estas iniciativas não podem sequer ser promovidas pelos grupos parlamentares, são promovidas individualmente pelos deputados, são necessários no mínimo um décimo dos deputados, 23 deputados, para subscrever este tipo de iniciativa e, portanto, são de ação direta dos deputados, de acordo com a sua consciência e de acordo com a sua interpretação dos factos e da Constituição. Agora, há aqui uma outra questão que deve ser colocada em cima da mesa e que tem sido referida nas várias peças que temos assistido, quer aqui no Económico TV, quer noutras estações de televisão, que têm a ver com o invocar do interesse público e da inevitabilidade de aplicar este tipo de medidas. Ora, nós andámos exatamente a dizer nos últimos meses que não era inevitável aplicar este tipo de medidas, nem sequer, e que havia até... Antes delas serem tomadas. Antes delas serem tomadas e que até existiam alternativas, portanto, não é uma questão de violar o interesse público, nem é uma questão de criar uma situação insustentável para o nosso país, é uma questão de cumprirmos e honrarmos os nossos compromissos perante a lei e, fundamentalmente, pela nossa lei fundamental, que é a Constituição. E, portanto, o que está em causa não é pôr o país numa situação complicada porque não pode honrar os seus compromissos, é dizer que esta não é a forma. Mas acha que deve prosseguir esta análise, mesmo que os subsídios depois, no final, não sejam devolvidos aos funcionários públicos? Eu julgo que deve ser prosseguida esta análise. Aliás, quem disputou este processo foi o Sr. Presidente da República, ao chamar a atenção que estava aqui uma grave violação dos princípios da equidade, e nomeadamente a equidade fiscal, que deve estar subjacente a toda a atuação governativa. E, portanto, o Sr. Presidente da República teria tido uma boa oportunidade de, efetivamente, requerer a análise da constitucionalidade do Orçamento de Estado para 2012. Se não entendeu não fazê-lo, terá as suas razões, agora cabe ao Parlamento decidir e aos deputados individualmente decidir se deve ou não ser feita essa análise, independentemente do tempo que demorar, independentemente de serem medidas reversíveis ou não. Aliás, era isso que exatamente o que eu estava a dizer, é que aquilo que podia ser invocado é se a decisão do Tribunal Constitucional viesse após já a efetivação destas medidas, nomeadamente depois do corte do subsídio de férias, que poderia ser invocado o interesse público e a situação do país e que... E, portanto, não ter efeitos retroativos. Não ter efeitos retroativos, portanto, não serem devolvidos aos funcionários públicos e aos pensionistas o respectivo corte. Mas isso é se colher essa ideia do interesse público. Eu volto a dizer que existem outras soluções e existem, assim, soluções que têm que ser constitucionais. Mas seria um abalo para a imagem de Portugal, enquanto bom aluno, aparecer aqui esta decisão de inconstitucionalidade de uma medida que provavelmente teve a chancela da troika? Nós não podemos estar sistematicamente a justificar os erros com outros erros. Ou seja, o facto de se tomar uma má decisão e o facto de ter, eventualmente, se isso vier a ser assim entendido, se tiver tomado medidas no Orçamento de Estado que não estão de acordo com a Constituição, isso não viola a imagem do bom aluno. E se violar a imagem do bom aluno, melhor será o aluno ficar realmente bom. Ou seja, não é escondendo o facto de que efetivamente não foi bom aluno porque violou uma regra constitucional que o transforma em bom aluno sem pecado. Não, acho que essa interpretação não pode e não deve ser feita. Nós não podemos sistematicamente estar a dizer que vamos esconder todos os erros ou todas as coisas que nós não concordamos porque pode machucar a nossa imagem do bom aluno. A imagem do bom aluno vem de uma coisa. É nós conseguimos ou não conseguimos honrar os nossos compromissos, mas acima de tudo conseguimos ou não conseguimos ter crescimento económico no nosso país. Isso é que nos dá a imagem do bom aluno. Não é se para o fazermos estamos aqui com umas coisas que, enfim, vamos chamar coisas menos próprias. E deixe-me pegar nesse tema do crescimento económico para passar para outra questão que vai marcar certamente a atualidade nos próximos dias, a greve nos portos. As greves que vão marcar 2012 vão ter aqui um impacto significativo na economia portuguesa? Julgo que sim. Aliás, o setor portuário é um setor muito sensível relativamente à nossa economia, ou melhor, a nossa economia é muito sensível a esse setor e ainda mais uma situação de crise em que, de facto, toda a aposta no crescimento está virada para as exportações. E no nosso caso não é só uma questão de exportações, é uma questão também de importações. E, portanto, o setor portuário é marcante, quer na questão do desenvolvimento e da sustentabilidade económica, quer, de facto, no dia-a-dia da nossa produção e também da nossa vivência. E, por isso, acho que, efetivamente, uma greve desta natureza marca e marca substancialmente a economia do nosso país e a nossa vida, a própria nossa vida. O que é que está a falhar aqui? Está a falhar o esforço de concertação social? Eu julgo que sim que está a falhar um esforço de concertação social, porque, mais uma vez, não vamos ver o mundo a preto e branco. Não há os que têm razão e que, portanto, tudo podem fazer, e os que não têm razão e são os maus da fita porque vão fazer uma greve. Não. Não vale a pena entrarmos em comentários do género, não se deve fazer uma greve porque estamos em situação de crise económica e qualquer greve que se faça prejudica a economia e prejudica a sociedade. Não, isso não é assim. Nós, mais uma vez, não vamos suspender a democracia. É um direito inalienável e é um direito que as pessoas têm. Se sentem que estão em causa os seus direitos e aquilo que entendem ser os seus direitos adquiridos, podem fazer greve e é um direito constitucional. Agora, outra coisa é como evitar e como contornar a existência desse tipo de greves. Isto está fora de causa que uns têm direito a fazê-la e outros têm direito a dizer que efetivamente é muito prejudicial para a nossa economia. Agora, falta aqui de facto um esforço de concertação. Nós temos um setor portuário, ele é o setor dos transportes de uma forma geral, que neste momento, e basta ouvir que seja quem for, desde que não seja na televisão, dizer que há aqui uma completa falta de diálogo, que existe um espírito de análise estritamente financeira relativamente a estas matérias. Ora, nós sabemos que não é com análises economicistas e estritamente financeiras que podemos ter um setor que é fundamental para a nossa economia a funcionar. Há de facto aqui falta de diálogo, até porque aquilo que se antecipa relativamente às razões de facto desta greve é muito o receio daquilo que possa acontecer relativamente à legislação laboral, relativamente ao todo o enquadramento do setor, relativamente à própria organização dos portos em Portugal, e tudo isto, este receio seria evitável, ou seja, a parte objetiva e substantiva poderia não ser evitável, mas agora, toda a parte subjetiva que eu julgo que é mais marcante nesta greve, que determina a existência desta greve, poderia ser evitável se efetivamente houvesse um diálogo e houvesse umas ideias claras e transmitidas sobre o que é que vai acontecer no setor portuário em Portugal, que evitasse que os sindicatos pudessem invocar uma lesão dos seus próprios direitos, ou seja, o que está aqui em causa. Nós não percebemos muito bem o que é que, objetivamente, o que é que está aqui em causa. Há um problema no Porto de Aveiro. Uma falência de uma empresa. Exatamente, de uma empresa. Há a invocação de por parte dos sindicatos que, de alguma forma, não será uma falência, mas será um processo utilizado para pôr em causa postos de trabalho, mas isto, objetivamente, não justifica uma greve a nível de esporte, a nível nacional. E, portanto, o que está por trás é a incerteza relativamente ao futuro, que é fundamental no setor portuário, toda a legislação portuária, principalmente a legislação laboral, é determinante para duas coisas. Primeiro, para a vida dos trabalhadores, com certeza, mas também é determinante para a competitividade dos nossos esportes, se são ou não competitivos relativamente aos seus... Aos países, de Espanha e Marrocos também. Principalmente relativamente aos esportes espanhóis, quer na Galiza, quer na Algecíria, enfim, todos os esportes espanhóis são diretamente competidores relativamente aos nossos. E, portanto, não é indiferente qual é a legislação laboral que vamos ter, nem é indiferente qual é o enquadramento portuário mais ou menos competitivo que poderemos ter em Portugal. Não é indiferente se há holding, se não há holding, porque a existência de uma holding diminui a competitividade de cada um dos esportes relativamente aos seus... Pode aumentar a competitividade global, mas que eu duvido. Mas diminui a competitividade de cada um dos esportes relativamente aos seus competidores diretos, do Porto Leixões relativamente a Vigo, enfim, porque centraliza muito esse tipo de decisões. Mas este tipo de atuação por parte do Governo ou por parte de quem deveria efetivamente procurar essa concertação, não diria-se concertação social, mas maior proximidade, maior partilha do que o que vai ser o desenvolvimento desta área. Mas também há aqui uma outra coisa que não podemos escamotear, que é os nossos portos não podem ficar com a imagem de que são portos que aleatoriamente são sujeitos a greve. A estabilidade, a estabilidade das condições de competitividade são fundamentais para o desenvolvimento económico em todas as áreas e principalmente nos portos. Ou seja, quando um armador... Portanto, devíamos ter aqui uma salvaguarda para impedir estas situações. Nós devíamos ter, acima de tudo, a consciência por parte de quem tem a tutela política deste setor, que aquilo que está em causa não são meras análises financeiras das diversas medidas que estão a ser analisadas, mas o que está aqui em causa, de facto, é a competitividade económica do nosso país e, portanto, abrirem um pouco, não sei se o comportamento se as mentes, e trazer para este tipo de discussão todas as partes. E posso extrapolar essa sua análise para todo o setor dos transportes, que é obviamente um setor que conheço profundamente e os agentes que nele participam, as greves que têm marcado todo este setor também, poderiam ter sido evitadas ou geridas de outra forma? Eu acho que dificilmente poderíamos evitar por completo as greves que existem, porque efetivamente tem havido, há aqui dois tipos de coisas que têm um efeito direto sobre os trabalhadores, por um lado. Enfim, todas as medidas têm sido tomadas relativamente aos funcionários públicos, também são aplicáveis aos funcionários, aos trabalhadores do setor empresarial do Estado e, portanto, às empresas públicas de transportes, isso por um lado. E, portanto, existem efetivamente dificuldades acrescidas na vida das pessoas, que faz com que elas estejam mais sensíveis ao exercício desse direito constitucional que é fazer em greve, isso por um lado. E, por outro lado, os indicadores que existem, nomeadamente no apelidado Plano Estratégico de Transportes, aquilo que existe é tudo uma perspectiva de encerramento de serviços não rentáveis. Ora, nós estamos num setor, não estou a falar dos portos, agora estou a falar do resto dos transportes públicos de passageiros. é um setor que não é rentável pela natureza do serviço público que exerce, portanto, existe essa lógica de encerramento de serviços e também existe uma lógica de privatizações que não se... sem dizer qual é a lógica e qual é o modelo de privatização que vai ser seguido. E, portanto, neste momento o que nós temos em todo o setor dos transportes é quer dificuldades acrescidas para os trabalhadores, quer e principalmente uma grande incerteza relativamente ao futuro. E, portanto, existem todas as condições para que exista instabilidade social. Mais uma razão para que exista tanta atenção aos problemas sociais e às relações com os dedicados, com todas as entidades representativas dos trabalhadores, como se tem que dar atenção relativamente às matérias financeiras. E já vamos ter nova paralisação no início de fevereiro. É, agora, evidentemente que existe também o reverso da medalha. Existe aqui uma questão que também eu julgo que é importante frisar. É que existe muitas vezes aproveitamento político relativamente a estas matérias e, mais do que nunca, a greve é um direito que deve ser exercido com consciência. Nós não estamos em situação em que a greve possa ser utilizada como arma de arremesso político. Tem que ser, com certeza que pode ser, é um direito que pode ser exercido, mal de nós se deixarmos de ter os direitos da democracia, mas tem que ser exercido com consciência. E quer os líderes sindicais, quer os trabalhadores em geral, de facto, devem pensar não duas, mas três vezes antes de utilizarem o instrumento, a sua arma mais poderosa, ou seja, a bomba atómica daquilo que são os instrumentos que da reivindicação por parte dos trabalhadores, é a greve. E, portanto, chegar à bomba atómica tem que ser tendo uma profunda reflexão, estando esgotadas todas as outras, todas as iniciativas podem ser tomadas, e também estando esgotada a tentativa de diálogo por parte dos trabalhadores. O governo não tem dado essa abertura, os trabalhadores podem, efetivamente, tornar evidente que é preciso ter essa abertura de concertação. E acho que, efetivamente, é uma matéria que deve estar presente na atividade sindical muito mais, eu julgo que sempre, mas na situação económica em que nós estamos, de uma forma muito mais permanente. Ana Paula Vitrino, muito obrigado por estas explicações e por esta presença no Closing Pal. Muito obrigada.